Fala aí galera do canal Pegamos Rádio Ativo, hoje quem fala saiu de novo o Pedro pessoal e hoje eu estou trazendo pessoal uma ROM de top do G7102, do modelo G7102. Belezinha galera tranquilo, vale lembrar também pessoal que essa ROM serve para atualizar seu Android dependendo da versão que ele está, ou até para corrigir erros de software, bugs de software mania, só para ele estiver muito cheio de armazenamento, ou até algum problema relacionado ao sistema do Android, beleza? E o mais provável também pessoal é o loop infinito, geralmente está muito loop infinito, se você reinstalar a ROM Stalking tenho certeza que ele volta a funcionar do jeito que era antes, porém vai apagar todos os arquivos do seu Android e é bom você ter em mente sobre isso. Tranquilo galera, antes de tudo pessoal solta o like aí, compartilha o vídeo e vamos para a vinheta. Então galera, eu vou estar deixando esses três links na descrição do vídeo para vocês baixarem, primeiro vocês baixem os drives e executem, os drives aqui que eu estou mostrando, depois abaixo em WinRail, que vai vir em um arquivo zip que é a ROM, são esses arquivos aí, eu já extrai e depois baixem o Odin pessoal, Odin é o programa que a gente vai usar para passar a ROM conectado ao seu aparelho, beleza? Mas antes de tudo pessoal, você baixar primeiro o drive, baixar primeiro o drive, depois de baixar o drive, baixar a ROM, depois o Odin, depois pode executar o Odin, só que antes de tudo galerinha, a gente tem que colocar o aparelho em modo download. E como é que coloca o aparelho em modo download? Bom, primeiro você tem que desligar o aparelho, depois de ter feito isso, vai botar uma carga na bateria também como eu disse anteriormente, né? O modelo pessoal é o CT02 como eu disse anteriormente, né? E agora vocês vão ter que fazer e apertar as seguintes combinações de botões, ó, o volume para baixo, a tecla HOME que é o botão do meio e o botão POWER, ambos ao mesmo tempo. Assim que o aparelho vibrar pessoal, vocês vão soltar o POWER e vai entrar na tela de modo download, exatamente essa tela. Vocês vão pressionar o volume para cima e pronto. O aparelho já está em modo download, vocês têm que conectar o cabo USB agora ao próprio smartphone. Feito isso galerinha, vai dar um BIP, significa que o aparelho foi reconhecido e você instalou os drives de Samsung que eu deixei na descrição do vídeo com sucesso. Então se você fez isso, parabéns. Vamos para o próximo passo. Como vocês estão vendo, eu abri o Odin, já apareceu a porta ADD, significa novamente que os drives foram instalados com sucesso e que seu aparelho está conectado pronto para receber a ROM do seu smartphone, não dos dois. Feito isso pessoal, vocês vão clicar em AP e vão selecionar aquela ROM que vocês baixaram. Eu vou estar selecionando para mostrar a vocês, né? Então vocês baixaram, é exatamente essa. Clique em abrir. E agora pessoal, o processo é um pouco demorado porque o programa geralmente ele trava. Assim que você clica em AP e seleciona a ROM, ele trava porque a ROM do grão dos dois é um pouco grande, é quase 1GB de memória. Mas é uma coisa normal, nada de estranho, de anormal e tal. Só aguardar mesmo que o procedimento vai ser feito com êxito. Bom pessoal, fora isso, vocês tem que baixar os três arquivos, como eu disse anteriormente, só recapitulando, né? Vocês baixam os três arquivos e estraem os drives. O estado são os drives, é muito fácil. Depois, extraem o arquivo em RAR. O arquivo só vai reconhecer no Odin, se vocês extraírem, certo? E depois, esse com o Odin. Do jeito que eu estou fazendo aqui, é uma coisa bem simples e fácil. Feito isso, galerinha, coloco o aparelho em modo download, coloco o cabo USB, conecta, depois seleciona a ROM. Assim que selecionar a ROM, pessoal, vocês vão clicar em Start. Eu acho que está perto já, demora cerca de um minuto, né? Um minuto e alguma coisa. Para a ROM ser carregada no Arquivo do Odin. Pronto pessoal, carregou. Vocês estão vendo ali o nome Start, lá embaixo. Vocês vão clicar em Start até agora. Depois de ter feito isso, pessoal, vai começar a carregar os arquivos, ó. E aquela barrinha verde ali vai encher, ó. Vai aparecer uma barrinha verde lá em cima. Em cima do nome ID. Ela vai encher. Vocês estão vendo ali, ó. Encher até a primeira coluna. Eu vou estar cortando o vídeo, pessoal, porque demora um pouco. Vocês têm que esperar. Mas é uma coisa bem simples e fácil. É só esperar agora, paciência. Beleza? Olha aí, pessoal. Como vocês estão vendo, voltei, ó. Ela já está terminando, ó. Quando aparecer o nome Reset, vocês vão aparecer. Ele vai começar a reiniciar. Vocês não removam o cabo ainda. Esperem. Esperem a tela ligar por segurança, né? E eu vou ficando por aqui, galerinha. Vai mais ficando mais um Arron aí, ó. Um Arron Stock de fábrica do Galaxy Zan dos dois. Qualquer coisa, pessoal. Dá o like aí. Ajuda aí. Compartilha aí, pessoal. Dá um pouco de trabalho sempre trazendo mão pra vocês. E tudo mais. Eu vou estar mostrando agora, pessoal. O aparelho reiniciando, né? Pra realmente mostrar pra vocês que o negócio deu certo. O negócio é de primeira. A ROM é realmente funcional. Olha aí, o Galaxy Zan. Na tela do Reset. O aparelho está reiniciando. O Android está formatando todos os arquivos que estavam. Instalando a versão do Android mais nova. Beleza, galerinha? E é só isso mesmo. E vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Compartilhem os vídeos, como eu disse. E qualquer dúvida, tamo aí. Tamo junto, beleza? Fui, valeu. Tchau, tchau.